Fala galera, tudo tranquilo, distinto na área e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje vamos falar sobre a história de o Elf e dos seus ancestrais barra parentes Crotus. Isso mesmo, a história da nossa linhagem amaldiçoada de ferreiros espirituais. O Elf nasceu em Háquia, um país que é comandado pelo deus da guerra, Ares. O Elf nasceu na família de ferreiros Crotus. Sua família tinha a fauna da deusa Phobos, uma deusa que servia a Ares depois de perderem uma batalha, em um jogo, uma disputa. Assim como todos os outros deuses que perderam para Ares, também serviam a ele. Na geração de Elf, os Crotus já não eram mais capazes de fazer espadas mágicas. Eles eram ferreiros comuns que queriam reviver o seu nome fazendo ferraria comum, fazendo as melhores armas no limite do possível para reviver o seu nome e voltar a ser nobres. Até que, quando o Elf era uma criança, ele manifestou a habilidade de criar espadas mágicas em sua fauna. Foi muito do nada, então ninguém entendeu nada, mas assim que perceberam que ela era a habilidade que faria o clã se reerguer na família voltar a ser nobre, o pai dele tentou forçar ele a criar espadas mágicas para o reino. O Elf pediu a ajuda de seu avô, de que ele era mais próximo, mas até o seu avô não atendeu seu desejo e o forçou a fazer espadas mágicas também. Não querendo fazer espadas mágicas e não querendo ser forçado a fazê-las, o Elf tentou fugir e Phobos o ajudou nisso. Mas quando ele conseguiu sair do país, ele viu uma luz no céu, que Phobos, em troca de ajudar ele a sair do país, foi mandado de volta ao Tenkai por Ares. O Elf ficou muito triste com isso, o coração quebrado, porque a Phobos era como se fosse uma irmã mais velha pra ele, mas infelizmente ele tinha que seguir em frente porque senão teria sido tudo em bom. Depois disso, o Elf foi pra uma cidade de ferreiros, onde ele começou a trabalhar em forjas. E foi quando ele conheceu Hephaestus, que era uma deusa que estava visitando essa cidade da forja, afinal ela é uma deusa da forja, e ela viu ele. Assim que ela viu ele, ela já chegou nele, falou com ele e convidou ele pra fazer parte da sua família, levou ele ao horário, e foi ali onde tudo começou. A história de O Elf, na família Hephaestus, até conhecer Bel, e tudo que a gente sabe. Mesmo sendo afiliado à ferreira da forja, o Elf se recusa a fazer espadas mágicas. O Elf é apaixonado por Hephaestus e fez uma promessa de que, quando ele atingisse um nível superior como ferreiro, ele gostaria que Hephaestus se tornasse a mulher dele. O Elf deixou seu orgulho como ferreiro de lado, e voltou a fazer espadas mágicas para que Bel e seus amigos não se machucassem e nem morressem. E isso foi um desenvolvimento muito grande pro personagem. No volume 13, o Elf superou o Sanguekrotso e fez a primeira espada mágica, o Elf. Uma espada mágica que não se quebra após ser usada, e que consome mana ao usar o feitiço. Ou seja, uma espada mágica que em vez de quebrar depois de usar umas 3, 4 vezes, ela não vai quebrar, ela vai continuar viva, e vai consumindo mana do usuário. Ou seja, não só ela se fortalece quanto mais forte o usuário for, quanto o usuário vai se fortalecer porque ele vai estar usando mana. É a primeira espada mágica do seu tipo do mundo, e ainda mais, ele fez ela dentro da dungeon. Ou seja, ele quebrou dois recordes que ninguém nunca já fez na história ao mesmo tempo. O Elf atualmente é um nível 2 e possui a habilidade de desenvolvimento Forja, ou seja, ele é um ferreiro superior. A primeira habilidade dele é a Sanguekrotso. É a habilidade que permite que o Elf crie espadas mágicas sem nunca nem ter treinado para tal que nem como os outros ferreiros conseguem. A segunda habilidade dele é uma chamada Veritas Burn. Ela aumenta a resistência contra o fogo e poderes que carregam o elemento fogo. Ou seja, perfeito para um ferreiro que luta na linha de frente. O Elf só tem uma magia, e ela é chamada Willow o Wisp. É uma magia anti-magia que faz com que o usuário onde ele lançou ela perca o controle de sua magia e cause um Ignus Fatus. Ignus Fatus, pra quem não sabe, é quando o mago perde o controle da magia e ela explode o próprio usuário. Ou seja, o Elf é um monstro, é o pior pesadelo de qualquer mago. E essa magia também destrói monstros. O equipamento de o Elf consiste em sua Espada Longa, seu Manto Preto e Kazuki, que é a primeira espada mágica do Elf. O Alias de o Elf é Ignis, o Fogo Eterno, em homenagem à declaração que ele fez a Hephaestus. Agora vamos falar um pouquinho sobre a família Kruzo. Os Kruzo são uma família que contém sangue espiritual nas suas veias. Após o ancestral deles, o primeiro Kruzo, salvar o espírito de um monstro, como consequência disso, o espírito, no caso, o salvou dando seu sangue pra ele, porque ele não queria ver a pessoa que salvou ele morrendo. E assim, ele começou a ter sangue mágico nas suas veias, capaz de usar mana e seus ancestrais descendentes, no caso, o ancestral. Conseguiram fazer espadas mágicas e ter magia, no caso. Mas depois de muito tempo, os descendentes dele começaram a usar essa magia para criar espadas mágicas para guerras, destruição, caos, que sobretudo sob o comando de Ares, dentro do reino de Háquia. E um dia, eles atearam fogo e destruíram a floresta onde o espírito Urus, que foi quem o ancestral do Elf, salvou e queimou a casa dele. Com isso, o espírito ficou muito puto, ficou muito puto, e decidiu amaldiçoar a linhagem. Ou seja, a linhagem não seria mais capaz de fazer espadas mágicas, e não sabemos porquê, mas, com o Elf, ele conseguiu desenvolver a habilidade, e no caso, é muito sem sentido, porque a pessoa que mais odeia elas é a única pessoa que consegue fazer elas. O pai de Elf se chama Vilkrotso, e ele é totalmente leal à Háquia, a ponto de invadir horário, ameaçar os inocentes, só para coagir o Elf a fazer espadas mágicas de volta para o reino. O avô de Elf é chamado Garonkrotso, e embora ele tenha forçado o Elf a fazer as espadas mágicas, ele sempre se arrependeu disso, ele meio que se sentia culpado, e ele sempre quis ver a felicidade do Elf, ele tem muito orgulho dele. Nós não temos informações sobre a mãe do Elf, mas temos algumas, algumas não, umas duas, sobre a deusa Phobos, que ela tinha cabelos pretos, e ela era uma linda, e que ela era como se fosse uma irmã mais velha para o Elf, e ele era o favorito dela na sua família. Por fim, nessa família, temos o Ancestal Krotso, o primeiro Krotso, aquele que salvou o espírito Urus e recebeu seu sangue. Dizem que ele foi o amigo do primeiro herói, o Argonauta. Ele não se importava com as pessoas em geral, dizendo que se o mundo acabasse, ele não ligava para isso. E ele tinha o péssimo hábito de dar nomes horríveis e vergonhosos para suas criações. Então a gente meio que já sabe de onde o Elf herdou esse lado horrível. Isso foi tudo que nós sabemos sobre a família Krotso e o nosso querido o Elf. Claro, a história ainda tem muito o que desenvolver e apresentar sobre nossos queridos personagens, mas por hoje o vídeo é só. Se você gostou do vídeo, deixa aquele like para afetar esse meu canal, se inscreve aqui para dar um apoio no meu trampo, compartilha com seus amigos e grupos que gostam de Dungeon & D.I. para ajudar a comunidade a crescer ainda mais. Vamos ajudar o canal a crescer cada vez mais, está quase 100 inscritos, vamos bater a meta de mil. E é por isso, por hoje é só. Me sigam nas redes sociais para estar por dentro dos lançamentos dos capítulos, capítulos não dos vídeos. E é isso, me despedindo de vocês agora. Tchau!